Hã? Oi, Xuxu! Salve, salve, RCNers! Está no ar o seu programa esportivo do horário do almoço! Meu filho, presta atenção, meu filho! Mari Verdam, a Copa do Mundo Catar está cada vez mais próxima? Sabendo disso, a seleção brasileira se prepara para o amistoso nesses próximos dias na Ásia. Olha só! O RCN Esportes está no Japão! Olá, Israel! Olá, amigos de Três Lagoas! A seleção brasileira se prepara para os amistosos que vão acontecer aqui na Ásia. No dia 2 de junho tem a disputa entre Brasil e Coreia do Sul e no dia 6 a disputa será entre Brasil e Japão. E este será o segundo amistoso entre esses dois países sob o comando de Tite. O primeiro aconteceu em 2017 na França, quando o Brasil ganhou do Japão por 3 a 1, com gols de Marcelo, Neymar e Gabriel Jesus. Esses dois últimos já convocados para as disputas que vão acontecer aqui na Ásia. É torcer daqui para frente, né? Silvio Mori, direto do Japão para Três Lagoas.